Todo joelho se dobrará Que Jesus Cristo é o Senhor Todo joelho se dobrará E toda língua proclamará Que Jesus Cristo é o Senhor Nada poderá me amar Nada poderá me derrotar Pois minha força e vitória Tem um nome e é Jesus Nada poderá me amar Nada poderá me derrotar Pois minha força e vitória Quem é? É Jesus Quero viver Tua palavra Quero ser cheio do Teu Espírito Mas só Te peço Livra-me do mal Quero ser cheio do Teu Espírito Quero ser cheio do Teu Espírito Nada poderá me derrotar Pois minha força e vitória Pois minha força e vitória Jesus Juntos Jesus 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 You Jesus 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 Deus